A campanha contra a instalação da central de gerenciamento de resíduos no bairro da Prata, em Aracatuba, continua. Desta vez, comerciantes e empresários aderiram ao movimento chamado Aracatubenses contra o Lixão, participando de uma caminhada com proprietários rurais. Ninguém sabe o que poderá estar acontecendo e o que poderá estar ocorrendo através desse lixo, estarem afetando as indústrias que estão naquele lado onde os caminhões passarão o dia todo. Os manifestantes saíram da associação comercial, passaram pelo calçadão até chegarem à Câmara Municipal. No local foi entregue um abaixo-assinado com quase 23 mil assinaturas de populares, contrários à instalação do aterro. Continuamos adesivando o carro, distribuindo o panfleto para mostrar para a população que o nosso município não merece receber um empreendimento desta natureza. Segundo a porta-voz do movimento, o objetivo agora é validar 7 mil assinaturas em um outro abaixo-assinado para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular. É um segundo abaixo-assinado específico para os eleitores de Aracatuba, com a ideia de encaminhar também para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei de iniciativa popular, que já foi elaborado com o auxílio de técnicos, que visa disciplinar o recebimento de resíduos sólidos pelo município.